Olá pessoal, em um dos programas do Neil deGrasse Tyson, o podcast dele chamado StarTalk, um dos ouvintes fez a seguinte pergunta Qual seria um nome, se houvesse, se pudesse haver um nome mais apropriado para a teoria do Big Bang, que nome seria esse? Vamos saber qual foi a resposta que o Neil deGrasse Tyson deu a essa pergunta? Vem comigo! O Neil deGrasse Tyson respondeu da seguinte forma Não há um nome mais apropriado E, o que muitas pessoas não sabem, é que o grande astrofísico Sir Fred Hoyle, que não era muito fã do Big Bang na época em que havia muitas lacunas nos dados E não havia como fazer uma boa votação para se escolher entre uma coisa e outra Ele estava convencido que o Universo estava em um estado regular Ele sabia que o Universo estava em expansão Assim, como você pode ter um Universo que está em expansão e ao mesmo tempo em estado regular? Você teria que ter um Universo que estaria espontaneamente criando átomos do vácuo e eles formariam novas galáxias E estas se misturariam com as velhas galáxias Assim, estatisticamente, pareceria o mesmo para sempre Estaria expandindo para sempre e assim nos livraríamos do problema da origem do Universo Então, surgiu a ideia do Big Bang Era consistente com a teoria da relatividade de Einstein E então, Georges Lamartre, um padre belga e também matemático Descobriu que se ele invertesse as equações Virasse as equações ao contrário Todo o Universo teria estado em um local em um tempo Num ponto Então, teve o Georges Gaimau Que calculou como se pareceria isso E deveria haver um resíduo deixado desse momento E esse seria o cenário em micro-ondas E tudo isso foi deixado de lado E Fred Royal não aceitava nada disso Ele, então, pejorativamente Se referiu a essa ideia como o Big Bang Ele estaria fazendo gozação com a ideia Tornando realmente a ideia em uma piada Mas o nome pegou E todos nós adoramos o nome É como se colocasse um apelido em você E esse apelido pegasse E você passasse a usá-lo Ou adotasse E assim, as pessoas não poderiam mais atacar você com esse apelido Já que você o adotou para si Então, houve o pensamento de que havia gravidade suficiente Para interromper a expansão E o Big Bang se repetiria Isso teve uma atração filosófica para as pessoas muito grande Porque isso significava que o universo Não precisaria ter um início no geral Estávamos em um ciclo Quem sabe qual ciclo Isso poderia estar acontecendo desde sempre, né? Esse conceito de início Umas pessoas, de algumas formas Ou queriam muito Ou não queriam de forma alguma Existia uma divergência de opiniões E atitudes sobre isso Fred Royal Queria o universo estável E não o cíclico Ele teria dito que as palavras presas em um arpão São difíceis de serem removidas Nesse ponto O Neil deGrasse Tyson comenta que a esposa dele Que é matemática, né? Também tem uma graduação em astrofísica também Ela teria dito que A opinião dela A concepção dela, tá ok? Isso é uma ideia da esposa do Neil deGrasse Tyson Ela disse que Devido às mulheres terem os seus ciclos E os homens não Que seria provável Que a maioria das cientistas mulheres Gostariam mais da ideia do universo cíclico Do que o universo estável E os homens Tenderiam a gostar mais Da ideia do universo estável Mas isso é só uma reflexão Da esposa do Neil deGrasse Tyson Na época Então Uma vez que ele disse o termo Big Bang Pejorativamente o termo Pegou No caso Fred Royal Ele não poderia nos atacar mais a esse ponto Então Houve as observações Confirmando as previsões Um prêmio Nobel foi dado E ele O Royal Morreu Ainda negando a teoria do Big Bang Então Voltando ao ponto Da pergunta Qual o melhor termo Eu teria para isso? As pessoas que acham Que o universo poderia estar em colapso E recomeçar com o Big Bang novamente Eles chamariam essa hipótese The Big Crunch Uma expressão inglesa Que significaria O grande colapso Ou o grande rangido Hoje A teoria mais aceita É a do Big Bang E curiosamente Se você buscar no Google Por Big Bang Theory A série A famosa série A comédia Que terminou recentemente Sempre vem em primeiro lugar No resultado das buscas Depois Vem o início do universo Então gente Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link para o tweet Aonde consta esse trecho Do Startup Do Neil deGrasse Tyson Está convidando vocês A irem assistir Todo o podcast Que tem várias perguntas Não tem só essa E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Compartilhem o vídeo A minha intenção é chegar a 1k E sempre Unidos Pela correta divulgação científica Um abraço a todos Muito obrigado por assistirem E tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro